HAMBURGÃO! A BULLET TIME A BULLET TIME Eu esqueci completamente os controles A BULLET TIME Eu esqueci completamente os controles Legal que tem um contador de quadros Ali Isso sem dúvida alguma É algo Eu tenho que pelo menos descobrir Qual é o botão Que utiliza O BULLET TIME Isso parece algo importante Para o que está sendo Feito aqui Tipo um modelo extremamente Crustificado Aqui do mineirinho Tecnologia Como eu abro o baú Como eu abro o baú BULLET TIME Ok eu acho que você utiliza Você utiliza o Z para Para atacar Ok então Você tem um ataque Isso muda tudo sem dúvida alguma Chapéu Oh meu Deus Mineirinho sem chapéu Extremamente amaldiçoado Isso sem dúvida alguma Mas vamos em frente Se eu não me engano Da última vez eu Tinha desistido Aqui do Do jogo Game Over Yeah você só tem uma vida E é exatamente por isso que eu tinha Originalmente desistido desse jogo Mas agora Acredito que eu tenho A capacidade de matar Quem estava me matando Rosquinha Quer saber eu acho que Rosquinha É melhor do que Então eu deveria Ter arrumado isso aqui Mas é a coisa Mais importante Uou Ok Isso definitivamente é uma coisa A coisa mais importante De se fazer aqui É simplesmente Como é que eu chego ali Não Eu precisava ter escalado ali Oh 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 Deixa pra lá Eu consegui Ok Me deu Sei Eu não tenho a menor ideia do que foi aquilo Mas Yeah Você ganha power ups Aqui eventualmente Que vão dar Oh Vida Ok Aquilo foi só uma cura Foi dar cura extra E etc E com isso o jogo vai Aos poucos se tornar possível De se terminar Afinal Isso aqui Abogão Abogão Ei Simplesmente utilizando Gráficos de Marvel vs Capcom Ah Meu Deus do céu Ah É Da hora que é um arroto A propósito Aquilo Aquilo é o furacão da tempestade Vida maluca Vida maluca Ok A pizza maluca meio que se gruda ali Eu vou continuar com a pizza maluca aqui nesse momento Às vezes tipo O mineirinho salta alto Às vezes não É realmente Esquisito Sem dúvida alguma E Uma experiência surreal com Essa música Ou Taxa de De tiros melhor Da hora que tipo Eles literalmente Colocam Roguelike Ali nos Achievements É realmente Algo Impressionante De se Testemunhar Sem dúvida alguma Não tenho a menor ideia de quantas Runs Vão ser necessárias Para eu terminar isso aqui Mas Eu tinha esquecido Do Cano Ali Completamente Mas é Vamos Aumentar Ah Eu não sei Vamos aumentar Pulo Porque eu acho que pular é importante aqui Ok Pirâmides Iron O que a Iron tem a ver com isso? Iron sequer existe Ainda Eu não sei Mas Ah Tudo bem Ah Meus Efeitos sonores aqui são Algo incrível Os caranguejos ali que simplesmente Atacam sem nada E Pelo que eu me lembro Tipo É Meu Eu realmente não entendo a consistência Mas tudo bem Oh yeah Aumento permanente Ali de Espera aí Ok O meu coração aí Não tinha Oh yeah Porque eu aumentei o pulo Eu não sei O que eu estava pensando Mas é Eu Vagamente me lembro de escalar pirâmide Ah Na verdade Você não tem que escalar pirâmide Ok Você dá um saltão E depois Espera aí Como é que Oh Dá para você simplesmente descer a vontade aqui Se você segurar para baixo Que Ok então Bom de se saber Ah Quando Acontece Acontece você perde o seu power up Bom de se saber Definitivamente Ah Anubis está tentando Nos matar Bom só a cabeça do Anubis ali Eu acho que Quer saber Quer saber Aquele Anubis é especificamente O Anubis segundo Ah Irritado Por não ter sido Uma mascote Ou Softlock Como eu consegui Sair Desse absoluto terror Eu não sei Mas ok Agora 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 nós temos Que utilizar Nossas habilidades Para dar uma de Mario Eu completamente Fracassei Franguinho A propósito Eu acho que isso Aquilo era um momento Onde utilizar Bullet Time Deveria ser o que Eu deveria ter feito Da hora que tipo Você não pode Ir para trás A propósito Bullet Time Realmente Mineirinho É o escolhido Definitivamente Mais poderoso Do que o Neo Por Existir no Steam Com tantos Recursos simplesmente Retirados De outras coisas Bom Foi isso que aconteceu Mas acredito Que agora O Mineirinho Recebeu Upgrades Permanentes Tipo Afinal Aquele é um coração Roguelite Peraí Isso não foi Um upgrade permanente Ou Ou Ok Eu pensei Que Peraí Novamente Eu tenho Uma atualização De pulo O Mineirinho Está pulando mais alto Quer saber Eu acho que a coisa mais Importante É simplesmente Conseguir um segundo hamburgão A coisa mais importante Aqui é simplesmente Conseguir mais corações Aumentar a taxa Aumentar a taxa Pimentinha Ok Pimentinha Definitivamente Não Acho que a pizza É A mais importante Eu não sei Eu não sei Me dá esse coração Obrigado De onde é aquele efeito sonoro? Tem algo Tem algo Sei lá Bastante Alguma coisa Sobre aquilo Mas eu me pergunto Tipo O jogo salva Ou você tem que fazer tudo de uma vez? Tipo Saves existem Eu não tenho a menor ideia Eu sinceramente Não tenho ideia De quantas Tentativas Serão necessárias Aqui no fim das contas Para falar a verdade Eu também De maneira alguma Não me lembro Se os outros personagens Tem ataques diferentes Sei lá o que Tipo Esse Eu Deletei a maior parte Das minhas memórias Desse jogo Aqui Da minha mente E É Portanto É por isso Que eu estou perguntando Não Eu não vou simplesmente Assistir Os meus vídeos Antigos disso Para ter certeza Mas Tudo ok Vamos Ok A pizza pode fazer Dano Mas E a E aquele Sei lá Tem alguma coisa Extremamente Square Enix Sobre aquele efeito sonoro Isso É Esquisito Sem dúvida alguma Meu Essa pizza deve ser Realmente Terrível Não é verdade? Simplesmente Para causar aquela quantidade De dano Ali Mas Yeah Pulo máximo está em 9 Ok Vida 8 de 8 Isso será permanente Ou não Eu não tenho A menor ideia Daora essa música Extremamente Padrão Aqui Sem dúvida alguma Mas É ok Estou com 8 de vida Ali Franguinho Ah Mas agora Infelizmente Estou com franguinho Quer saber? Eu acho que Uma das coisas mais importantes aqui É tipo Aumentar o seu DPS Porque caso contrário Pera aí Não Eu quero subir ali em cima Eu preciso Eu preciso subir Ali em cima Ou não Eu acho que O pulo do mineirinho Não foi aumentado ali Não Mas tem um baú Eu preciso daquele baú Aquele baú É importante Para motivos Ok Acredito que Utilizar Bullet Time Para acabar com Anubis É importante Ah Não Isso não faz nada Isso literalmente Diminui A velocidade De tudo De tal maneira que Ok então Não há nada que eu posso fazer aqui Contra Anubis Talvez aquela pimentinha Ah Ok Eu tinha que acabar com ele Para a plataforma Começar aí Quer saber Pimentinha Talvez Faça Alguma coisa aqui Ok então Home heart is he Ele Se que isso são palavras Boa pergunta Quer saber Eu provavelmente Não deveria estar tentando Entender Letras De música De pirata Quando elas estão Extraordinariamente Crastificadas Então Não Ok Vamos por aqui Vamos tipo Utilizar As Anx Como uma maneira de Oh não Não As Anx Acabam causando dano No fim das contas Ok isso É um problema Ok Você tem que saltar várias vezes Para soltar Meus Simplesmente tinha sido demolido Da última vez que eu passei por aqui Como eu evito isso Eu não sei Pimentinha a propósito Ok Com pimentinha eu sou capaz de Ah quer saber Ah quer saber Ah Anubis Eu vou tipo Meio que te ignorar Oh Oh Deu certo Ok Oh Oh Ou Quer saber Isso Saiquecando caoticamente Parece Extraordinário Para o que nós Temos que fazer aqui Mas é Eu me lembro De tipo Ter sido Atacado Repentinamente Ou Não De ter sido Oh meu Deus Isso é injogável Ok Ok Esses são os atributos Vamos testar Se os atributos Foram mantidos Agora Oh Eles não foram Eu Tem alguma coisa escrita Ali em cima Que eu Não tenho A menor ideia Vamos Voltar para cá Ok Eu acho que da última vez Eu tive Minha melhor experiência Com pato Ah Ah Eu Não sei Eu tinha esquecido Que ele tinha uma voz Diferente Ah 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 Meu Deus Do céu Mas Oh Ele parece ter uma taxa de ataque Um pouco Maior Oh Meu Deus Santo Deus Ok Quer saber Eu acho Que eu vou acabar Desistindo mais uma vez Desse jogo Ah Ah Eu tinha esquecido Simplesmente Ah Ah Lembrado Oh Tipo Isso aqui é roguelike Significa que você Recupera Vai conseguindo upgrades permanentes Não Você não consegue upgrades permanentes É uma mentira É uma completa mentira Desse jogo Ok Ou Tipo Não Isso aqui é tipo Isso não Não é realmente Um Roguelike É Literalmente O Roguelike Do sentido Que tipo É permadeath E a fim disso Tipo Você pode selecionar seus power ups E etc Mas tipo Eu entendi Que havia uma meta progressão Estilo roguelike E etc Que deixa as coisas ficarem mais aceitáveis Mas não Esse jogo nem sequer tem essa competência Toda vez Que Algo relacionado A mineirinho Vem pra minha mente Tipo Acaba me surpreendendo De uma maneira nova Aqui Sem dúvida alguma Ah E ah Faz quanto tempo Tipo Três anos Desde isso aqui E eu tipo Estava confiante Vamos aumentar a taxa de tiro Isso parece mais importante Eu estava tipo Confiante que Ok Eu serei capaz de derrotar isso Mas tipo Eu não estou conseguindo passar da segunda fase Olha a quantidade de fases Que a gente tem E tipo Ah Eu Só me lembro do Aparecer mais cedo Do que você realmente Imaginaria Ah Ok Ah Oh Eu acho que tipo Se eu não estiver Atacando É É Mais fácil De eu saltar aqui Ah Eu sinceramente Não tenho a menor ideia Ok De onde Vem Essas Pirna Plants Aqui a propósito Isso Sei lá Parece Alguma coisa Que saiu de Monster Rancher Ou alguma coisa Certamente Isso aqui Não são gráficos originais Não é verdade Ah Alguém que reconhece Aqueles inimigos Me diga De onde Raios Tipo Certamente também Eu duvido que Essa cabeça De Anubis Seja algo Novo E relevante Aqui Hum Ok Nota mental Permanecer simplesmente Atacando Todas as direções Ah Com rosquinhas Até Eu Ser bem sucedido Isso Parece Qual é? Por que você não se salta? Ah Por que você não se salta? Que? Eu não tenho a menor ideia Mas é Às vezes Os personagens aqui Simplesmente Se recusam Ao saltar Porque isso É Simplesmente Um Uma daquelas Obras De arte Aqui Sem dúvida Alguma Que deveria Ser Doidão Ah Yeah Isso Isso É uma Reação Para ser Não Alguns inimigos Aqui Simplesmente Parecem que Aleatoriamente Estão desaparecendo Tipo Antes As Cabeças de Anubis Estavam em Locais completamente diferentes Olha para isso Olha para esse Horror Aqui Bullet Time O Bullet Time É inútil Ele não presta Para nada Porque no fim das contas Não importa O que você faça Plucky Duck Fica doidão E não há muito Que possa ser feito Sobre isso Ok Ok Isso Isso aqui É mais progresso Yes Vida Ok Quer saber Eu não estou nem aí Se tem caixa ali em si Ou se não tem caixa Eu só quero Seguir em frente Da hora que ele ataca com garfo a propósito Definitivamente Uma Arma Que é Mais poderosa Do que um chapéu Se bem que Sei lá O chapéu Ou Pulo Power up Existe Se bem que tipo O chapéu do Mineirinho Deve ser tipo Oddjob Ou Speedwagon Com Armas ali Mas como O Mineirinho É Teoricamente Feito para ser Ou Pensei que eu tivesse Matado permanentemente A plataforma ali Como Teoricamente Mineirinho É Para ser uma Mascote Para Crianças Tipo Ele é Capaz de Alterar A percepção Do universo Para parecer Que Não, não, não Esse tipo De violência Não existe Ao mesmo tempo Tipo A gente está Jogando Linguiça Bomba Aqui Tipo Na hora Que o power up É um hot dog Mas não Isso aqui é simplesmente Exclusivamente Uma Linguiça Aqui Sem dúvida alguma Ah Ao propósito Que é bizarro Considerando que Pera aí Que raios de jogo Quer que a gente faça Que isso Aqui parece Extraordinariamente Impossível Ah Ok 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 Yeah Eu Tenho algum outro botão Não parece Ter algum outro botão Então Ok Então vamos simplesmente Ah Eu acho Que era para ter Algum Inimigo Ali ou coisa parecida Mas tudo bem Oh Recuperei Um pouco de vida ali Ok Fantástico Pera aí Deixa eu sair daqui Antes que eu seja Atacado Ok Ah Eu vou ficar preso aqui Oh Não Softlock Não Eu estava tão perto De progredir Eu estava tão perto De progredir Oh Não Por que eu Acionei bullet time Isso não ajuda ninguém Ah Ok Eventualmente Eu vou conseguir escapar Desta Zona de horrores Mas eu só tenho Um ponto de vida Então Eu não sei Na verdade Oh 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 Ok Talvez Eu consiga Permanecer viva Permanecer viva aqui Apesar de tudo Ok Ah Ah Não Vamos simplesmente cair fora daqui E Ah Meu Cabeça de Anubis Mas Como raios Ele foi simplesmente reduzido A uma cabeça Se ele Simplesmente Spameia O universo Com tudo desse jeito Eu não sei Por que essa fase é tão longa Eu não sei Cano de Mario Uh Da hora que o jogo não recupera a quantidade de vida que você tem a propósito Isso É realmente o meu favorito Ok Aqui que tudo aparece Eu provavelmente acredito que eu não devo ter passado dessa zona terrível Ah 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 Não Isso é simplesmente Um Polvo Aqui Ah E ah Como Peraí Oh Eu posso simplesmente ficar ali embaixo sem muitos problemas Oh Tá aí algo tremendo de se descobrir mais Ah E ah isso O que raios é isso E com essa música também Simplesmente sendo Alguma coisa E ah Eu vou ficar aqui no buraco O buraco não está programado pra te matar então Ok então eu vou ficar em paz Oh Não vou ficar em paz Eu não vou ficar em paz Oh e eu vou E eu vou ficar em paz Ok Ah Não sei se isso é morte instantânea ou não Mas eu vou simplesmente permanecer aqui embaixo Porque apesar de tudo Isso é o lugar mais seguro de se estar aqui Ok Eu vou arrotar tudo e não fiquem na minha frente Ah Ah Quer saber eu não vou ali pra cima E ali pra cima parece uma péssima ideia Então eu vou simplesmente ficar aqui E ah lança Lança hot dogs no lugar inteiro Lança todos os hot dogs Isso não é um hot dog Isso Isso é obviamente uma linguiça Isso nem sequer especificamente se parece com essa Oh 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 Yeah yeah Rosquinha rosquinha Ok Eu quero evitar aquele franguinho o máximo possível Oh Eu descobri maneira de saltar mais alto aqui Você tem que descer primeiro Aí depois você tem que saltar Tipo tem Tem físicas parcialmente aqui Que era algo que eu não tinha compreendido um pouco Mas É eu aprendi Esse jogo Tem mecânicas De vez em quando Que honestamente É algo que me surpreende Mas tudo bem Ok Eu preciso Ou ou não Eu morri instantaneamente Por que? Noooooo Ah Ah Trágico Ok então Li o pão lindo palestinha Oh meu Deus Ah Ela tem pouca vida e que eu pulo E é Isso parece realmente Psicopa Cristo Olha pra essa criatura Absolutamente Ah Tá bom Vamos jogar com os outros personagens Só pra Só pra fazer isso Ele é tipo O Primo Drogado Do Coelhinho da Duracell Isso É O lore Aqui sem dúvida alguma Ah Meu T T DPS alto É realmente A coisa mais Importante Aqui Na verdade Simplesmente Olhando pra isso Ah Porque Olha só pra isso Olha só Essa coisa triste Olha pra quantidade Triste De vida Aqui Este animal Tem Ok eu acho que eu consegui Mais elucidar de bala O que é bom Mas É Eu vou continuar Aqui com A rosquinha Quer saber? Coelhinho da Duracell Edição Ah Crianças não usem drogas Mas Definitivamente Ah Não é um personagem bom De se utilizar aqui No fim das contas Não existem personagens bons De serem utilizados aqui Mas Ah Yeah ok Vamos Simplesmente Ir aqui E Dá pra chegar direto Ali em cima Meu Ainda não compreendo Por que eu acabei Morrendo Instantaneamente Ali A frustração É absurda Com aquilo Mas Não tem mais Não tem mais Somente frustração Ok Eu ganhei um power up De Algum tipo Ali Que tipo Eu não sei Mas De um tipo Meu Se esse jogo Tivesse realmente Power ups permanentes Como eu havia imaginado A coisa não seria tão Simplesmente Horrivelmente Ofensiva Como é Mas essa não é a situação Meu Olha só pra cara Dessa criatura Simplesmente Olha É Qual a melhor maneira Sim Já sei exatamente O que dizer Sobre aquilo Esse coelho Esse coelho faz Eu me lembrar De annoying orange Ele simplesmente É Tão Abominável Contra Como Aquilo É isso Que eu tenho a dizer Sobre isso Só falta Tipo Essa Criatura Sem Nada De bom Em si Ser A criatura Que vai nos levar Até a vitória Aqui Espero Bom Eu ia dizer Espero que não Mas na verdade Eu espero que sim Porque Assim eu Paro De jogar Essa Porcaria Mais cedo Mas Eu Não sei Não Novamente Tô só pensando O bullet time Como ele é literalmente Imprestável Se eu apertar Para baixo Para cima Ou Se eu apertar Para baixo Para cima Eu salto mais alto Ok Eu posso Utilizar esse poder Em qualquer momento Eu não sabia disso Mas Ok Pimentinha 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 Ok A noobis não está aqui Bom bom Hamburgão Franguinho E é Eu vou continuar com Pimentinha Aqui Isso é melhor Eu estou aos poucos Descobrindo Técnicas Para seguir em frente E isso Vai Eventualmente Com teimosia Suficiente Me levar Para a vitória Oh yeah Me dê esse coração Ok Ele está pancadão Ah Yeah Meu Por que que Metade dos personagens Aqui Ficam Pancadão Ou Fora de si Quando eles Levam Pancada Mineirinho Tudo bem Ele simplesmente Reage com Gritos guturais De dor Mas tipo O resto Sei lá Eu acho que eles São meio Masoquistas E Isso é tipo Extremamente Preocupante Para falar a verdade Mas tudo bem Ei Ok Só que esse presente Permanentemente Pulo esta Eu comprei Peraí Eu estou mais rápido Peraí Por que eu estou Tão rápido Por que Por que eu estou abruptamente Tão rápido É isso que o jogo quer Toda vez que eu atiro A plataforma Desce um pouco Ok Então estamos Um pouco aqui Nessa prisão Eventualmente Eu vou conseguir Escapar Disso aqui Tipo Da hora que isso Desce Uma taxa Que é menos De Peraí Eu percebi uma coisa O jogo não está mais Demonstrando a quantidade De quadros No jogo Que era algo Que estava acontecendo Antes Isso é Esquisito Anubis Não ouse Não ouse Simplesmente não ouse Ok Tudo bem Oh meu Deus A velocidade A velocidade insana Tipo Este é o poder do pulo Secreto Simplesmente Te dá velocidade E não pulo Porque Absolutamente Insano Simplesmente É absolutamente Insano Isso Mas Oh não Ok Quer saber Tudo bem Franguinho Pimentinha Meio que Equivalentes Aqui Meu Os saltos São insanos Agora Ok Me dê A rosquinha Ah Isso É o que importa mais Meu Salto da lua Do caramba Como eu consigo Isso Ok Agora aqui é Substantemente Peraí Eu acho que eu fiz Um pulo duplo ali Ou Você pode meio que flutuar no ar igual giro de no Super Mario Bros por alguma razão insana Ok Ah bom de se saber isso A velocidade que eu tinha parece que desapareceu parcialmente aqui então Aquilo era um power up temporário Eu não sei Eu não sei mais de nada Eu não sei mais de nada Mas tipo Pelo menos Meu Secretamente O coelho Pode ser O melhor Aqui Ok Maravilha Ah Rage Que coisa absolutamente É Carga de pulo Pulo Mas quer saber Vamos suficientemente aumentar a vida E vamos para o templo De Iren Onde você consegue diversos jogos de arcade Que são melhores do que você realmente imagina Apesar de nunca ter ouvido falar nessa companhia antes na sua vida Mas Yeah Ok eu vou novamente Vamos ficar aqui por baixo Não eu fui atingido Ok Tudo bem Dá para eu meio que sobreviver aqui Eu Eu acho que eu compreendo Agora A verdadeira forma Do gameplay De... Não Rosquinha A melhor arma E ela se foi Ok quer saber Pizza Pizza é boa Pizza é boa Isto é um fato Acho que mesmo que você esteja numa pizzaria horrível Pizza é boa Que? Eu não sei Uma pizzaria horrível Provavelmente estaria servindo comida estragada Então Pizza estragada não é comida boa Então ok Certo Eu estou vivo Oh não Ele está pancadão Ele recebeu uma dose de psicoativos quando ele foi atingido aí Quando Quando Porque ele é um coelho masoquista É simplesmente Isso A Realidade Aqui Ou sei lá Vai ver ele é o coelho Da Duracell de alguma maneira Ele simplesmente está Tendo uns tempos maus aqui Ok ficar aqui em cima Foi bom apesar de tudo Ok tudo bem Eu estou no caminho da sobrevivência aqui Que eu não tenho como garantida Mas eu estou indo Ok eu pensei que estar ali embaixo Era a melhor coisa a se fazer Mas não Eu aprendi a jogar o videogame Eu aprendi a jogar o videogame E é isso que importa Ok você precisa sair spameando Aquele Aquele é o Mario Cês escutaram Teve um Ali quando Ele morreu É o Mario É o Mario É o Charles Martinez Retirado diretamente de Mario 64 O que é isso? Ah meu Deus Tipo Eu estou correto sobre isso Não estou? Ok tudo bem Meu quantas horas Tem esse Como eu não reparei nisso? Ah quer saber Tanto faz Ah já tinha o cano do Mario ali Então faz sentido Mas Mount Formid Santo Cristo Que nome? Oh meu Deus O lugar Está literalmente Com água de sangue Oh legal Eu deveria saber Que tipo O explosivo Era o explosivo Mas eu sou assim Ok O jogo está começando A aumentar o spam aqui Preocupação É intensa Aqui Ah ok E a preocupação é intensa Por que o Wisp De fogo Estava ali? Aquilo era um Wisp Aquilo não era um Wisp Aquele era o alienígena De Chicken Little Pra falar a verdade O que é mais bizarro ainda Pra falar a verdade Chico Me diga Me diga que isso não é o alienígena De Chicken Little Absolutamente é o alienígena De Chicken Little Ok agora nós temos tipo Timing intenso Ali Jogo eu preciso de corações Ok quer saber o jogo Ele tinha me dado um monte de corações ali Então Existe uma compreensão De que isso aqui É pura sacanagem Aqui mas Ok nós temos Aquilo é um inimigo de Dragon Quest Aquilo obviamente foi Um inimigo Feito pelo Akira Toriyama Meu Toda 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 vez Encontro mais coisas Mas Ok pra falar a verdade Eu tava Pensando Como raios isso aqui Continua sendo Existindo No Steam E Pra falar a verdade Isso aqui Sequer Continua sendo vendido No Steam Eu não tenho a menor ideia Eu não tenho a menor ideia E nenhum ser humano Denunciou O jogo Pro Steam Eu imagino Pra Ter algo mais Tudo bem Ok Acredito que O horror de 10 milhões de inimigos ali Ok quer saber Deixa pra lá O jogo tá Fazendo 10 milhões de inimigos Aparecerem diante de mim Aqui de repente Então Tá bom né Está Ok Sem dúvida Alguma Ah Ok Vamos Vamos Continuar Por Aqui eu tô simplesmente Quantidade de palavras que eu tenho aqui Reduzidas Meu Uma dessas rosquinhas Tem que Atingir essa Criatura Ambígua É só isso que eu tenho a dizer Sobre essa criatura Ambígua Pra falar a verdade Tá me lembrando de alguma coisa Tipo Aquilo se parece com Patapon Vagamente Eu acho que aquilo vagamente Se parece com Patapon Ou isso eu tô pensando Em algo completamente errado Não Isso parece a cabeça da Flood pra falar a verdade O que Ah Yeah Ou um cataqueque Peraí Dá pra eu descer por aqui Por que eu iria Desejar isso Ok Na verdade não é Isso era simplesmente Uma completa ilusão Isso aqui é uma Completa pirâmide Novamente Por algum motivo Insano Oh coração Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Aqui Meu de onde raios Foram tiradas Essas Músicas De pirata Aqui Será que ele simplesmente Procurou no youtube Músicas De pirata Do domínio público Ou royalty free Encontrou isso aqui Eu acho que A possibilidade Existe Eu acho que A possibilidade Existe Sem dúvida alguma Será que vai ser hilário Sem dúvida alguma Pra quem Tivesse tido isso Tipo Clicar no vídeo E ver A opção 4k Disponível Simplesmente Porque eu Coloco Mais Betray Plateau Of Leng Quem é Leng? Ninguém sabe É um mistério Para todos Meu tem Oh Auto autoscrawl Maravilhoso Pelo menos Tipo não tem Ok O que há com Inimigos Voadores Com projéteis Absolutamente Ninguém Quer Esse tipo De coisa Em qualquer lugar Pior tipo De inimigo Por que? Por que? Jogo? Jogo! Isso É uma quantidade Absolutamente Insana De projéteis Na tela Quando Nós temos Personagens Tão Absolutamente Raquíticos Aqui Mesmo Com o DPS Alto Tipo Qual é? Jogo 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 A sua dificuldade Já é completamente Insana Aqui Não Comece A piorar Mais Ainda Uma situação Que já Está Bem Ruim Bem Tremendamente Ruim Mas ok Vamos continuar Quer saber Os inimigos aqui São basicamente Suezos Aquele Inimigo Ali Que eu pensei que era de Monster Hunter Provavelmente era de Monster Hunter Ah Tem batatinha Batatinha Não Eu precisava da batatinha Ela atira para trás Eu acho que Ela é a coisa ideal Como raios eu chego ali em cima Eu não estou nem aí Eu não estou nem aí Aquilo simplesmente parece algo Impossível de se coletar Não Não Fritas 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 Ok 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 Possibilidade de sobrevivência Existe Meu Eu preciso de mais corações Este jogo Não está me dando corações Tinha um upgrade ali Que eu poderia potencialmente pegar Mas eu não fui capaz Foi trágico pra caramba Mas Meu Como raios Oh Coração Aquilo foi um coração Ok Tudo bem Vamos Vamos caoticamente lançar batatas cheias Oh as batatas cheias quicam Uma vez Não O hamburgão O hamburgão delata projéteis Então Isso pode não ser tão horrível quanto parece Ah Ok Ok Evento Como Como eu consegui não ser atingido ali Eu não sei Oh o hamburgão É meio poderoso aqui pra falar a verdade Ok Ok Isso É válido dependendo Da situação Ok Eu tive problemas ali em saltar Mas Eu consigo fritas Eu consigo Coração Coração Não Eu precisava daquele coração Eu precisava daquele coração Vamos continuar aumentando vidas A montanha da loucura É o título do livro de HP Lovecraft O que Oh Ok Qual monstro é isso aqui Isso 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 é o Nyarlatotep Potencialmente Eu não tenho a menor ideia Eu Não Eu não me lembro Meu É surreal o tema de pirata aqui Tão Extremamente Mas Eu não sei Os nomes das criaturas Inventadas por HP Lovecraft Que incluem grama A propósito ali Oh não Olha aquela grama Ah Ah O que é isso? O que é isso? Ok Eu estou vivo Apesar de tudo Quer saber? Tudo Tudo bem Isso aqui É level design Feito por Inteligência artificial Ok Evidentemente Como eu Evidentemente não Isso é feito por burrice artificial Mas Ah Yes Fritas Batatinha Quando nasce Esparrama Pelo chão Isso sequer é verdade Eu não tenho a menor ideia Tipo Batata não Nasce no chão O que raios Essa rima De Crianças Significa Isso Não é uma rima Isso é uma canção Ahhh Ahh Aaaaaah